Caminhonete sem embreagem, já pensou nas condições que isso aconteceria? A gente passa 20 anos trabalhando com oficina e vê cada coisa, olha lá Parei de corta-fogo da Toyota Hilux 1314, quebrou justamente na parte que segura o cilindro mestre de embreagem, olha aí Olha só, não, olha lá, senhoras e senhores E a caminhonete, a embreagem é nova e não dá embreagem, não dá embreagem, o que que tá acontecendo? A gente vai lá olhar e olha isso aí, olha lá Agora você imagina o serviço que a gente vai ter que fazer pra corrigir isso aí Vai ter que desmontar toda essa lateral aqui, levar numa funilaria, fazer uma funilaria ali Uma solda, um preparo, olha lá Impressionante, olha lá Na mecânica a gente olha, olha e a gente aprende, aprende e não vê tudo Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver mais detalhes desse serviço Puxa a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui que você fala, Leodetão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinopro do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de KB10 classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Assista um vídeo e fique fã Ha ha, quero ver não ficar fã Você já viu esse defeito em algum lugar da sua vida? Você já viu algo parecido com isso? Eu mexo com o Hilux Já vai fazer 30 anos, senhoras e senhores Já vai fazer 30 anos Em 2029 vai fazer 30 anos que eu mexo com o Hilux Só de Agua Automecânica são 22 anos E olha aqui Olha isso aqui Toyota Hilux, parede corta-fogo Quebrada justamente da embreagem Impressionante, não é mesmo? Impressionante, não é mesmo? Certamente que sim Parede corta-fogo, para quem não sabe É essa parede divisória aqui Entre o habitáculo e o motor Essa parede, bem aqui na frente Se você olhar aqui de frente Tem uma parede aqui Essa parede Ela tem o nome de parede corta-fogo E nela é montada toda essa parte aqui de modo Tem um modo ali A conexão do painel com o motor é feita através dela E de outras partes também Porque a gente tem escote de fio passando por todo lado aqui E justamente lá naquele cantinho Onde está O cilído-mestre de embreagem Quebra-se ali e Está essa zebra Como é que pode, hein? Aí a gente vai ter, como eu falei para vocês Já chegamos, chamamos o nosso unedeiro aqui Ele já olhou e falou Vamos desmontar tudo isso aqui Vamos tirar essa lateral aqui de peça Tirar o cilindro Já tirou a bateria Vamos tirar a pedaleira Está aqui, ó Dupla Chocolate e BDA Muso e milionário Cada um garrado na orelha de um lado Cada um garrado na orelha do bicho Cada um garrado na orelha E está aqui, ó Olha aí Certo? Assim que tirar o cilindro aqui Tirar o cilindro do mestre aqui Tu vai tirar tudo isso aqui, ó O hidrováculo aqui, ó Servo freio Vai tirar tudo Hidrováculo, servo freio Mesma coisa, gente E por que é hidrováculo? Algumas pessoas me perguntam Não é tão, mas não é servo freio Hidrováculo O que tem de hidro aí? Hidrováculo Hidro Hidráulica Aqui, ó O fluido de freio Ó, o milionário está com o pedal na mão ali E o vácuo É o vácuo que está aqui dentro Que faz a pressão Então é hidrováculo Entendeu? Ou servo freio O milionário acabou de tirar o pedal de embreagem aqui Como vocês viram Olha aí A pedaleira completa Da embreagem Certo? Aí você já conhece Nossa, que é do freio da embreagem? Da embreagem Da embreagem, né? É Olha aí Vocês estão vendo? Olha lá Você já tinha visto O pedal de embreagem De uma Hilux Então Eilo aí Aí nós vamos fazer o seguinte Vamos desmontar aí Dar aquela limpada Engraxada Vocês conhecem o protocolo Águia, não é isso? Vocês conhecem o protocolo Águia Vamos aplicar aqui Garrados na orelha ainda Certo? Ó o cilindro Merda na mão do milionário aqui Aí aquela pergunta Será que o cilindro vai estar bom? Depois de tanta De ação Bom, vamos ver, né, milionário Conforme o mano, troca ele, né? Vamos ver ali Se dá pra gente ver a rachadura Olha lá Deixa eu virar aqui De lado Aqui Olha lá Olha lá Olha só Vamos ver por baixo Aqui O portrento Deixa eu tirar do pedestal Pera lá Vamos lá Isto Agora nós vamos ver Olha lá A rachadura lá Bem aqui, ó Esse buraco no meio aqui, ó Filho dentro do buraco aí, missinha No bom sentido Olha lá Isso aí, ó Bem aí, ó É onde tá o cilindro Tá vendo? O cilindro O êmbolo passa por ali Esses dois furos na lateral aí É onde tá fixado Tá vendo? E o pedal fica montado aqui dentro Beleza, obrigado E o pedal fica montado aqui dentro E aí quebrou ali o suporte A lata ali Que sustenta O Que sustenta O cilindro mestre Fazer assim Eu vou lá naquela cabine de relu Que a gente tem ali Eu vou mostrar pra vocês lá A parede de corta-fogo Vamos lá Essa é uma cabine de modelo garboso Verdade Mas a parede de corta-fogo Como eu disse pra vocês Tem todas as caminhonetes Todo carro Qualquer automóvel tem ela Ela é essa parede aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó Certo? Essa é a parede de corta-fogo E bem aqui, ó É onde tá fixada a embreagem Aqui, ó Olha lá Bem aqui, ó Onde passa o êmbolo ali Certo? Então quebrou Aqui, ó Quebrou ali A parede de corta-fogo Aquela aqui Eu vou filmar ela por cima Pra você ter uma noção Do que que eu tô falando Então daqui Essa frente aqui, ó Quebrou lá Vai ter que Fazer um acesso lá Desmontar tudo Limpar Pintar Soldar Preparar Pintar Enfim E ajeitar Que servição Que serviçado Olha o nosso cabine Olha aí Tirar peça aí Tirar essas peças de painel aí E tudo Show de bola, senhoras e senhores Então é isso aí, ó Vamos voltar lá pra dentro agora de novo Numa velocidade Senhoras e senhores Depois vocês me chamam de toyoteiro, né? Tá aqui feito o serviço Certo? Desmontamos aqui tudo Que o funereiro pediu Mas O hidrováculo aqui Não sai Olha, ele não sai Olha lá Tá encostado lá No teto Na parte superior Do parabarro Olha lá Tá vendo A caixa do paralama aqui A caixa do paralama aqui Esse veículo Teve uma pancada Ou uma batida De frente Não sei Que subiu Ou a caixa de roda Subiu Que enganchou O hidrováculo Olha lá Tá enganchado ali, ó Não sai, ó Não sai Então O que fez quebrar Essa venda de corta-fogo Foi essa pancada Que levou A caminhonete Não quebra sozinho Como eu falei pra vocês Eu nunca vi isso Na minha vida Eu nunca vi Isso quebrado Na minha vida Olha lá A trinca lá Olha ela aí Na tela Tá vendo Aí do lado direito Aqui, ó Bem aqui assim, ó Deixa eu mostrar ali Aqui, ó Bem aqui, ó Olha lá Então Eu nunca vi Uma pancada Como essa Nunca Aliás Uma rachadura Como essa E quando a gente Foi tirar o hidrováculo Descobrimos Olha lá Ele preso ali, ó Tá vendo Não sai Aqui, ó Então, senhoras e senhores Olha só Que Coisa Depois vão falar Que eu sou toyoteiro Que eu defendo a Toyota Mas não é verdade Não tem uma pancada aqui Não é verdade Tem uma pancada Isso aqui que eu faço o que? Tem uma pancada aí Tá pronto Fazer o que? Agora eu vou falar Que é ruim isso aqui Paciência, não é não? Agora vamos olhar lá Para a funilaria lá E vamos fazer umas tomadas Lá na funilaria, beleza? Muito bem, senhoras e senhores Olha lá Olha lá o remédio feito Repara A funilaria feita lá Onde quebrou Tá vendo? Passou um KPO Soldou Ajeitou Com muita cautela Muita qualidade Agora vamos trocar o cilindro mestre Vamos fazer o cilindro mestre Vamos fazer a troca Do cilindro mestre Por quê? Porque ele trabalhou torto Fora de posição Não vai dar mais pedal Certeza Então vamos trocar o cilindro mestre Vamos acertar a regulagem desse Do pedal Vamos acertar tudo aqui agora Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí Toyota Railuc De uso brutal Como vocês estão vendo Aqui em Sinop é assim Certo? Ah, Netão Não tem como lavar o carro antes Não tem, gente Não dá tempo Não tem lavador disponível Pra lavar o carro aqui Quando a gente vai entregar Uma revisão mais pesada É... Tem que marcar Só faz no outro dia E o cliente precisa do carro Tem que dar assistência de fazenda Cidade agrícola É assim É o pau cantando direto Beleza? Então tá aqui, ó Feito o serviço Sensacional E agora vamos remontar aqui Vamos remontar O sistema Vamos trocar o fluido de freio Que a embreagem também Ela é acionada Pelo fluido de freio E vamos fazer a troca do reparo Vamos fazer toda essa 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 remontagem agora E organizar de novo E deixar essa embreagem Chique show Nota 10, senhoras e senhores É isso aí Foi de guincho Voltou de guincho Lá do pessoal Que fez o serviço Vamos ajeitar a caminhonete Tranquilo? Como eu já falei pra vocês Nesse canal Essa marca aqui, ó Nakamoto É uma excelente Marca de peça Senhoras e senhores Excelente marca de auto peça Da Ásia Certo? E olha o cilindro Nakamoto aí Padrão original Se você lembrar O que a gente tira daí Ele é meio de alumínio Lembra? Só que é paralelo E aqui tá um padrão original Aí colocamos a mangueira nova Olha aí Braçadeiras novas O cilindro de embreagem É abastecido Com o próprio fluido de freio Olha só que interessante aqui, ó Aqui é o elevatório de freio Tá vendo? Aqui tem essa mangueira Conecta lá E o que abastece o fluido de freio Que é um sistema hidráulico de embreagem É o próprio fluido de freio Faz funcionar também a embreagem Tá vendo ali? O cilindro mestre No lugar O cilindro mestre aí Olha aí, ó Show de bola, né? Então tá aqui, ó Brake e clutch cylinders Ou seja, cilindros de freio e embreagem Nakamoto Original Número original tá aqui, ó 31 420 0K 012 Sensacional Cilo holográfico de qualidade Nota 10 Então, senhoras e senhores Agora já deu a embreagem Tá no jeito Vamos dar aquela conferida embaixo agora Vamos levantar ela aqui A gente foi testar ela e viu o barulho Vamos dar uma olhada nela agora Engraxar Dar uma regulada no freio Enfim, vamos dar aquela aí Acho o erro Quem achou o erro aí? Olha lá Colocaram a braçadeira na coluna de direção Olha aqui Aquela braçadeira ali, ó Essa braçadeira aí não era pra tá aí Como? Eu não sei se foi o mecânico ou o lucro Se foi o cliente Olha lá o barulho aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Espera lá Escuta Escuta esse barulho Escuta esse cheiro Deixa eu ver aqui, pera Deixa eu ver onde eu enfio a minha mão aqui Pera aí Milionário, puxa aqui Faz barulho aqui, milionário Oi? Faz barulho Se o milionário colocar Segurar a câmera com a mão Enquanto não dá, vai lá Escuta, ó Faz o dobro do barulho Faz o dobro Então se com o milionário balançando Tá fazendo esse barulho Imagina com o peso da caminhonete em cima Senhoras e senhores Vamos passar isso pro cliente A gente foi testar Olha só A gente foi testar a caminhonete A embreagem Certo? E se depara com um barulho Fortíssimo Da cabine Levanta pra gente ver o que que tem embaixo Olha quem descobriu aí Um abraçadeiro Quando direção Eu não sei se foi o cliente Eu não sei se foi um mecânico Eu não sei exatamente o contexto da situação aqui Mas eu vou passar pro cliente E ele vai decidir o que ele quer fazer Essa peça Coluna de direção Tem que ser nova original, tá Não tem outra opção Ah né Não tem na camoto Que bom seria Se tivesse Que bom seria Se tivesse Beleza A gente também tá vendo Contraporca aqui Não sei se espanou Esse parafuso No outro lado também tem Essa contraporca aqui Que bom seria Se tivesse na camoto É isso aí Vamos O que vai levantar aqui E olhar embaixo Senhoras e senhores Olha aqui Tô pegando uma imagem De baixo pra cima Olha a folga Na coluna de direção Lá dentro Desde lá Uma folga total Tá vendo Olha Essa cruzinha da direção Essa peça aqui Olha lá a folga nela Também Olha lá Impressionante E aqui Na caixa de direção Furou a coifa Olha lá Entrou terra Dentro da caixa Aí Olha lá Dentro da caixa E tem Olha lá Também aqui Furou a coifa E tem Tem folga na caixa Tá Tem folga na caixa Coluna Bom Vamos passar pro cliente E vamos ver O que que ele decide Aquele vazamento Nesse retentor interno Aqui Que eu já ensinei pra vocês Nesse vídeo aqui Nesse vídeo Eu ensino Da onde vem esse retentor Esse vazamento Aí É verdade Tá isso aí Mas essa caminheta Que tem medo Do uso brutal A gente Andou nela Vibrando E olha só Como é que tá o pneu Ele tá vibrando Vai bastante Olha lá Uma grossura De barro De barro Precisa da revisão Mas vamos lá Toyota Velha de guerra É senhores Impressionante Como que ela chega Olha o volante Aqui Esse aqui É a mais É a mais Olha a folga Olha a folga Que vocês viram Lá embaixo Tá vendo Desliga o rádio Em si Desliga o rádio Olha a folga Pra não ver Nem uma música De lá pra cá Olha aí Tá vendo E o pneu Não se move Olha lá Tá vendo Eu tô mexendo Aqui O pneu Não se move Tá vendo Isso é folga Na direção Mas o cliente Não autorizou Mexer na caixa De direção Na coluna Em nada Só mandou Arrumar a embreagem Tá pronto Então tá pronto Esse aqui É mais um serviço Que não é revisão Serviço localizado Pra arrumar Esse pedal Da embreagem Olha lá Deu Embreagem 100% Olha a diferença Do protocolo Águia lá Protocolo Águia no pedal De embreagem Limpinho Ajeitado Ali Olha lá Tá vendo Cereza É isso aí Vamos catar ré Primeira A ré Primeira A ré Olha aí Então olha Agora ficou Em macio Olha só Olha lá Sensacional Senhoras e senhores 446 mil Km rodados 446 mil 344 E o motor Tá suave Olha o motor O que eu tô mostrando o motor? Por causa que as pessoas falam assim Ah O meu 4D56 Rodou 370 mil Sério? 370 mil A pão de ló Né? Essa caminete tem 440 Nesse uso aqui Que vocês estão vendo Esse 440 mil Senhoras e senhores É equivalente a Um milhão de quilômetros É equivalente a Um milhão de quilômetros O cliente autorizou Fazer só isso Então tá pronto Nossa parte tá pronta Mostrei ali A gente fez o protocolo Águia no pedal Vocês viram Aonde a gente mexe A gente deixa Higienizado E o cliente sabe O que quer fazer Show de bola? Então é isso aí Olha que coisa Né? Que coisa Vocês vão falar Que eu sou riluqueiro Não sei o que Mas não é verdade Não era problema Quebra assim não Quebrou Porque deu uma pancada Deu uma pancada Olha lá Quebrou Show de bola Adoro Que eu sou riluqueiro Quer ganhar um Chaveiro da Águia Olha aí Chaveirão da Águia Vem aqui Faça um serviço De mais de mil reais E ganha um chaveiro da Águia Pronto Águia Águia Já acabou Desliga a televisão Desliga a televisão Quebrou um chaveiro da Águia Quebrou um chaveiro da Águia